O melhor jogador da Europa já mandou avisar, ele vai atrás da Bundesliga e da Champions League. Hoje vamos jogar muitos jogos pela Bundesliga e também pela Champions League. E claro, tem confronto direto contra os p... da Bavária. É, Bayern de Munique contra Schalke 04. E aí, quem vai ganhar? Estamos de volta, rapaziada, com a nossa Master League, com o cachorro latindo, com o cloma todo bugado. Mas vamos que vamos não podemos parar. Tem Champions League contra o Dinamo, confronto direto contra o Bayern, muitos jogos pela Bundesliga, inclusive Borussia Dortmund. É Borussia e Bayern hoje, olha só esse episódio. Aí depois Mãe 05, depois Genk, depois Jardim Leipzig, é hoje. Hoje é o episódio dessa temporada. Bom, o primeiro problema aqui é que o jogo contra o Dinamo é quatro dias antes do jogo contra o Bayern. Ou seja, vamos ter que escalar os reservas, né? Não tem jeito, mano. Tá, o time é reserva escalada, eu só vou botar o Caio Jorge titular porque ele falou Professor, eu quero bater o recorde de gols numa única edição de Champions League. Que é do Cristiano Ronaldo da temporada de 2013 e 2014, quando ele fez 17 gols. Será que o Caio Jorge consegue bater? Veremos isso. Ele tá jogando ali na direitinha, vamos ver se ele consegue bater. Só botar a traurinha na esquerda, é isso. Antes de começar, eu quero 10 mil likes. Deixa o like agora, compartilha o vídeo. E me sigam nas redes sociais, né? Tá aparecendo a tela, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita, me segue lá na Booy, onde eu faço lives diárias, lives legais, de pés, fifi e muito mais. E claro, inscreva-se no canal. Pelo menos, mano, o que custa você pegar o seu celular agora e clicar? Inscrever-se. Não custa nada, não paga imposto. Tu não paga imposto pra se inscrever. Olha que beleza, já tá no lucro. Não paga imposto pra se inscrever. Hoje no Brasil a gente paga tanto imposto, né? Vai lá, inscreva-se, vai. Vai, vai. As costas, cara. Hum, deixa eu passar, hein? Tá meio cansado, hein? Mas, Melles. Ah, se ele consegue ajeitar pro Vega, hein? Ó, defesa. Que isso, mano? O que o goleiro fez ali no chute do Vega, mano? Aí, ô. Toca, vai. Toca, vai. Toca, vai. Ah, não, 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 não. Aí é, aí é sacanagem, tá ligado? Aí, aí quando eu pego um jogador desse e recido um contrato, vocês vão falar, pô, o Dedéco é maluco. O Dedéco tem probleminha mental. O Dedéco não é pra tá gravando vídeo. Tá de sacanagem, meu amigo. Eu boto pra frente, ó. Eu toco, boto pra frente, chuto. O cara bota na trave. Mano, que jogo merda, mano. Traoré tá de sacanagem com a minha cara, que ele vai fazer uma merda daquela, perder um gol sem goleiro, tá ligado? Inacreditável, mano. Inacreditável o Traoré perder aquele gol, mano. Só faltou mal, ó. Quase. Ó, último lance, vai. 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 Ah, não vai dar, né? O time já tá morto. Corto, mano. Empatezinho, mas conseguimos garantir a classificação matematicamente. O Carlos Jorge não fez gol. Mas pela merda que o time foi escalado aqui, o que jogou, tá de bom tamanho. Juventus ganhou. É, até que o Juventus tá quase garantida, né? Mais uma vitória, mais um empate, eu garanto vaga no primeiro lugar do grupo. Você passou pela fase de grupos. Aí o Pedro fala, é óbvio que é um alívio, mas ainda não estamos fora de perigo. Só quando chegar no mata-mata, né? E o bagulho fica diferente. Agora o jogo é contra o Bayern de Munique. O time tá escalado. Batman, se atona pra baixo. Vamos ter que ir de Betela. Se atona pra baixo, vocês estão ligados que é muito ruim, né? Betela, se atona pra cima, talvez possa ajudar. E olha esse time do Bayern. Em overall, tá muito abaixo do nosso. Tá muito abaixo, mano. Olha a diferença, tá ligado? Eles têm um goleiro com 70 de overall. Eu vou chutar, mano. Vou pegar, vou chutar. Pra cima deles, mas antes, se liga na dica da LJ Import e utilize o cupom da DECO10. Não utilize o cupom da DECO5. Olha essa camisa do furrão. Já fiz série com o furrão aqui no canal. Se liga na qualidade do emblema, rapaziada. Coisa linda. A costura dela é a coisa mais linda do mundo. Eu ganhei essa camisa aqui da loja LJ Import. Material de alta qualidade. Já tenho essa camisa aqui há dois anos. Uso bastante pra sair, pra fazer outras coisas. E ela tá intacta. Não é só essa camisa, não. Eu tenho essa camisa da Juve também. Que já não dá mais em mim porque eu engordei bastante. Mas já tá comigo há mais de dois anos. E ela continua intacta, mesmo depois de lavar várias vezes, cara. Qualidade 10 barra 10. Precinho o menor do mercado. rola a pelota, hein. Concentração total, mano. O time tá bem. Foco. Isso aí. Aperta, mano. Aperta que eles entregam. Aperta que eles entregam. Vai, vai. Vai em cima. Hum... Ia tocar no menino, mano. Olha o Degarde. Tá voltando muito ainda, Degarde. Tá voltando muito. Não é pra voltar muito, não. Vai se cansar rápido. Vem, Degarde. Vem, Degarde. Vem, Degarde. Bela bola. Olha o Degarde. Olha o Degarde. Olha o Isaac. Olha o Isaac. Que bola. Isaac. Isaac. Cruza. Leu. Hum... Passou da bola. Vamos, 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 vamos. Vem, Degarde. Ô... É falta. Daqui a caixa. Degarde. Daqui a caixa. É ele que vai pra batida. Ele já pega na bola. Vai jogar em cima do Thomas Miller com uma curvinha pra esquerda, hein. Ó, já estão aplaudindo. Olha o gol. Goleiro é baixo, hein. Olha o Lewandowski. Cruzou. Tirou. De veve não. De veve do céu. Tira essa bola daí, Degarde. Tira a bola daí. Calma. Respira, respira, respira. E bota na tua cabeça. Não pode sair jogando. Poder pode. Mas tem que sair jogando. Em cima. Era no Degarde. Não no Caio Jorge, mano. Entregou. Entregou. Uh... Dá pra ter jogado no Leão, mano. Afobei. Olha. Passa, passa, Degarde. Meu Deus, Degarde. Meu Deus, Degarde. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Opa! Puxou o amarelo. Não... Aí. Dá o amarelo. Dá o amarelo. O Degarde. Joga na área. Joga na área. Joga na área. Não consegue, né? Tirou de veve. E nem cunco. Bolão Lewandowski. Isso que se sai. Noi. Sai jogando, sai jogando. Rápido, 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 rápido. Bora. Apresenta aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Não cai o Jorge nessa bola. Olha no Degarde. Apresenta o Degarde. Isso. Lá em cima. Lá em cima. Calma. Calma, calma. Recompõe, recompõe. Isso. Isso. Passa de bola. Passa de bola. Aparece aqui pra ajudar, mano. Vai, Caio. Vai. Entregou. Que merda, mano. Passa de bola. Thomas Miller. Agora, 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 agora. 75. 75. Vai. Funciona. Caio. Pra cima, Caio. Descansado, mano. Entregou, mano. Entregou. Vai, Caio. Vai, Caio. Passou o Drogba. Passou o Drogba. Aqui tem sangue azul, amigo. Isaac Drogba. Sem fã do Bayer. Igual o pai dele. Nesse mesmo estádio. Valendo uma vaga. Uma vaga não. Título de Champions League. Isso, isso. Boca bugada. Isso aqui é pés. Isso é dedeco, meu amigo. Eu tava fazendo substituição. Aí o cara me entrega duas bolas assim, mano. Como é que eu não vou aproveitar? Olha o posicionamento. A movimentação de Isaac Drogba. Boa. Hackman. A mamãe Konami tá com a gente, papá. É tudo nosso, rapaziada. É tudo nosso. Agora, eu vou ter que vir pra cima. Simacan. Sai jogando, sai jogando. Sem pressa. Sem pressa. Fiz três alterações. Joga lá em cima. Segura essa pelota. Isso. Faz a falta, seus covardes. Seus moranguinhos. Podem fazer as faltas. Podem. Ah, não deu amarelo. É sacanagem, viu? Olha a entrada criminosa. Criminosa, meu amigo. Isso aí. Tão doido pra entregar, mano. Se eles querem entregar, meu amigo. Quem sou eu pra recusar? Dá uma porrada nele, Gabriel. Dá uma porrada nesse filho. Pega ele. Pega ele. Pode pegar. Pode pegar. 38, acabou. Acabou. Vai pegar. Pega. Pex. 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 Quebra ele. Quebra ele. Quebra o Vini. Quebra o Vini. Tem que quebrar, pô. Quebra. Isso. Quebra. 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 Pô, Vini. Eu te amo na vida real, mas... Aqui no jogo você é inimigo. Pode expulsar, meu irmão. Pode expulsar. Deu só amarelo, mas pode expulsar. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Eu tô enói. Agora eu tô engoleiro, irmão. A liderança é nossa. Ninguém tira. Ninguém tira. Vamos. Boa, molecada. Vamos. Esperamos o que é nosso. O que é nosso é a liderança. E daqui a gente não sai mais, meu irmão. Daqui a gente não sai. Dia de clássico, hein? Entrevista ali do Big Deco. Vai conversar com seus jornalistas. E como é que vai tratar esse clássico, irmão? Vamos vencer. As abelinhas de Dortmund. Hum, fregueses. É mais um clássico. Eu acho esse time do Borussia mais traiçoeiro do que o do Bayern de Munique, por incrível que pareça. Graças a Deus tá todo mundo bem, inclusive o nosso Batman. E ele vai jogar esse jogo. Tirando isso. O resto é o mesmo time lá contra o Bayern de Munique. Pra cima deles eu tô pingando. Tá um calor infernal no Rio. Mas hoje é meu dia. Ninguém tira, meu amigo. Tudo nosso. Vamos, 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 vamos. Na raça, hein? Ó, começaram a bater. Vamos bater também, rapaziada. Bater com responsabilidade. Com responsabilidade. Vem. 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 Vem que a porrada vai comer, irmão. Noia. Tem goleiro agora, irmão. Agora eu tô engolando. Chuta que ele pega. Vai tocar aqui. Vai tomar. Toma. Toma. Dá amarelo. Dá amarelo. Isso. Já machuquei um. Eu vou caçar todo mundo. Mói. Vai. Chuta mais, Sancho. Chuta mais. Cabeceia. Tá de trivela. Tenta fazer bom de barriga. Com a bunda. Não vai entrar. Não vai entrar. Dá no Caio. Dá no Caio. Dá no Caio. Tá sozinho. Voltou agora de lesão. Recuperou. Vai tomar outra. Vai tomar outra. Pra prender. Valeão. Ó, ó. Devolveram. Mas eles tão batendo com... Com tranquilidade. Toma. Ai, passei. Calma, Dedé. Não cai também na pilha dos caras, mano. Não cai na pilha dos caras. Isso. Isso, isso. Tranquilidade. Vai. Dá no Caio. 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 Ó, mas levanta ele, droga. Levanta ele, meu irmão. Dá mais amarelo. Dá. Dá. Dá pra amarelar meu time todo. Aí vocês vão apanhar. Obrigado, meu Deus. Puxo. Tem zimato, mei. Uf. Vai, menino. Vai, menino. Aparece, Odegarde. Aparece, Odegarde. Odegarde. Você é meia, irmão. Aproxima, mano. Você tá vindo ao centroavante, cara. Dá neles. Do Noia. Do Noia, pô. Olha o Caio. 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 Odegarde. Odegarde. Meu Deus. Solta essa bola, senhor Nureguês, filho da mãe. Vai. Vai. Isso. Não, Drogba. Drogba. Pelo amor de Deus, Drogba. Olha a finalização que tu deu, pai. Vai, Caio. Bolão. Vai, Drogba. Um minuto de silêncio. Para os abelhinhas de Dortmund. Aqui, ó. Estão mortos. Vamos, Drogba. O passe, Drogba, para o Caio Jorge foi sacanagem. É isso, Nureguês. É isso que eu quero, pô. É isso que eu quero. Vamos. Pode acabar o primeiro tempo. Que está em casa. A liderança vai ficar. Botaram o Halle, hein. Halle entrou, manos. Está ali na frente. O Halle é chato para um caramba. Ele ali, ó. Ele aí, ó. Ele aí, ó. Ele aí, ó. Já faz um, dois. Já centraliza para receber. Marca ele. Olha o pênalti. Toma cuidado. Não, aí tem que marcar, né, irmão? Pô, deixaram o cara sozinho. Pegar na bola, vai tomar. Pega na bola. Pega na bola. Não deu nada. É isso, mano. Vamos bater. Vamos bater, pô. Se o Halle pegar na bola aqui, ele vai tomar, mano. Levanta ele. Levanta ele. Mostra para ele quem manda aqui na Alemanha. Mostra para ele quem manda. Olha o contra-tá. Ai, Guibes. Aí é brincadeira, né, Guibes? Aí é brincadeira, né, Guibes? Aí é brincadeira, né, Guibes? Olha o Caio Jorge. É o Caio. Valeu. 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 Vermelho. Juiz, já sai cara a cara. Vermelho. Puxa o vermelho. Isso! Isso! Chupa! Chupa, Borussia! Chama a maca. Porque o Leão está fazendo um ali. Ele está encenando, né? Só para forçar também o vermelho. Boa, boa, Leão. Boa. Vai voltar, Leão. Vai voltar. Essa é para você, hein, Leão. Essa é para o Marfute também. Essa é para o Marfute ter o melhor pet de pés. Pegou. Que pariu. Ai, mas o contato para você comprar o pet Marfute, que é o pet que eu estou usando. Mais de 800 estádios. 7 mil faces licenciadas. A bunda desliga. Tem uma p*** toda. Da Sul-Americana. Você joga na América do Sul. Libertadores. Papá! Entra em contato com o cara, porque o cara é... Fora que ele tem uma lan house online, hein? Onde você pode jogar pé no ultra e muito mais. Está no PC fraco. Valdergarde. É para matar. É para matar. Leão passou. Já voltou. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Levantou o Isaac Drogue, mano. Para ter tocado embaixo. Menino! Para ele! Pega a canela dele. Se pegar na bola, vai tomar, irmão. Vai tomar. Se pegar na bola, vai tomar. Não tem amarelo? Toma outro. Está de boa. Pega na bola. Já tem amarelos para o seu Drogue. Mas já é burro. Está de boa. Está de boa. 1 a 0. 80 minutos. Está de boa. Está de boa. Está de boa. Está de boa. Não vai dar amarelo? Vai dar amarelo. Eu esqueci que o Drogue... O Drogue batinha é amarelo. Pega ele, Cimacan. Vai dar amarelo. Está de boa, irmão. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Levanta, 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 levanta. Isso. Vai, vai. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Expulsa mais. Dá amarelo para o menino. Não deu nada. É isso, pai. Acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vamos dar uma olhe aí. Isso. Isso. Neuer, do céu. Se eu tome esse gol de empate, Neuer. Você não vai tomar, né? Acabou, acabou, Juiz. Acabou. Você deu 5. 96. 96. Acabou, pô. Respeita o Super Schalke. O Super Schalke está demais nos trazendo alegria. Aplauda, aplauda. Que é guerra, irmão. Que é guerra. Vamos. E o Bayern perdeu para o Eagle State. Mano, não foi o Eagle State que meteu uma porrada no Bayern ano passado? Os caras gostam de dar uma porrada no Bayern. E eles estavam... Eles estão, né? Na décima, não na posição. Entramos na mente do Bayern. Entramos na mente. Bom, vamos jogar a última partida aqui contra o Main 05. Só vou diminuir a duração aqui, porque coitada, Anny, né? É verdade. Jogos contra o Bayern, o Borussia ali, foram intensos. Muita coisa para editar. Inclusive, estamos dois jogadores aqui suspensos, mano. Enfim, o time está escalado? Está escalado, mano. É isso aí. Vamos com Traoré e Brewster. Provavelmente vai dar merda. Mas é isso. Para cima do Main 05. E antes para o jogo, se você quiser as edições da Anny ou qualquer trabalho dela, é só entrar em contato com ela. Se ela vai deixar alguma coisa aí na tela, sei lá. Mas eu vou deixar também na descrição o contato para vocês entrarem em contato com ela. Beleza? Vamos para cima do Main 05. Negarde. Golaço do Brewster, mano. Vamos! É isso, cara. Todo mundo jogando bem. É isso. Manda o Calabotas também, ministro. Nossa! Entra, hein? Tomei. Nossa! O cara subiu sozinho e não fez, mano. Paz! Isso! Acabou, mano. O Degarde metendo um gol com só o Caio que não fergou hoje, né? Está estranho, hein, Caio Jorge? Mas está aguardando para a reta final quando começar a pegar mesmo? Mas não, só vai dar, né? Vai, vai. Vai. Para matar, vai. Vai lá, Traoré. Vai lá. Pensei que até ia perder, né? Você é o inimigo do gol. Quatro, pô. Vamos! Tudo nosso, Brewster. Está voltando, hein, moleque? Está voltando. Cara, se o Bayern perder mais um jogo, a gente vai abrir sete pontos. É isso? Ou sete? Acho que sete. Bayern empatou, mano. Vamos! Solta fogos, Anny. Bota os fogos aí, Anny. Bota fogo, bota tudo. Bota a garminha, bota tudo que você tiver em mente. Bota na tela agora porque a gente está a seis pontos do Bayern. Seis pontos do Bayern. Eu entrei na mente dos caras, meu amigo. Eu entrei na mente dos caras. Eu falei, vocês são merda. Esse ano é tudo meu. E está aí, mano. Seis pontos, bora. Finalizamos o episódio de hoje, cara. Muito bem. Bem, classificados na Champions. Seis pontos à frente dos caras. Agora, próximo episódio. Red Bull Leipzig, Voxburgo, Hanover. Última rodada da Champions. São dois jogos pela Champions? São dois jogos. O Genki e Juventus. E a gente fecha aqui no próximo episódio contra o Augsburg, tá ligado? É, mano. Até mais. Dá para até jogar mais, tá ligado? Enfim, mano. Desviste você no próximo episódio. Mas, cara, a gente termina esse episódio aqui de uma forma que eu não esperava. Seis pontos na frente do Bayern, meu amigo. É muita coisa. Artilharia da Champions, que o Jorge está em primeiro ainda com quatro jogos. Dá para pegar o Ronaldo, mano. É muito difícil fazer ele ter sete gols. Doze gols em... Vai ter dois jogos de fase de grupo. Pô, se ele mete três gols aqui, ele vai para oito. Aí vão ficar nove, ficar faltando nove no mata-mata. Muito difícil, mas dá para sonhar. Artilharia da Bundesliga, que o Jorge ficou um pouco para trás, junto ali com o Degard, de Leão e o Isaac Drogba. Mas estamos na cola. Dá para pegar ali a artilharia, né? E a artilharia da Copa, cara... A Copa é uma merda. Mas vamos ganhar. Vamos ganhar o tri da Copa, porque a gente merece. Vejo vocês no próximo episódio. Olha, estou suando, mano. Imagina um gorro todo suado. Talvez por isso que, mano, deu certo, né? É, o verão do Rio está chegando. Talvez vai dar bom, tá ligado? Então deixa o like, compartilha o vídeo. Até amanhã. Fui.